Enquanto o Apple Watch Ultra original custa mais de 5 mil reais, esse outro Apple Watch Ultra aqui da China me custou somente 42 reais. Ele promete ter um design idêntico ao Apple Watch e ser repleto de funções, até fazendo e recebendo chamadas, tendo joguinho e tendo muitas funções mesmo, cara. Então aqui neste vídeo irei fazer uma análise completa e sincera sobre ele, testando até mesmo se os seus sensores são confiáveis, comparando lado a lado com dispositivos adequados de medição. Então garanto que vale a pena ficar comigo até o final do vídeo, para saber toda a verdade sobre o Smartwatch T10 Ultra. Então vamos lá, o relógio chega aqui nesta caixinha, onde já tem várias informações sobre ele, nome do modelo, falando aqui que ele tem um display infinito, uma tela gigante, que é aqui o modelo Ultra e que se conecta ao aplicativo HiWatch Pro. Já fala aqui também que ele tem 49 milímetros nas duas laterais, aqui atrás temos aí outras informações. E dentro da caixa você vai receber basicamente o seu manual, que vem aí com o idioma em chinês de um lado e inglês aí do outro lado. E também tem o QR Code aqui para baixar o aplicativo de conexão. Ainda vem com carregador por indução, que é o melhor estilo de carregador aí do mercado. Basta você colocar o Smartwatch aqui em cima e ele já começa a carregar. E por último, obviamente, vamos ter o Smartwatch e as suas pulseiras. As pulseiras não vieram colocadas, tá? Você tem que colocar. Então basicamente você pode segurar aqui nesta trava e arrastar a pulseira aí para o lado para retirar. Então segurei aqui na trava e arrastei aqui para o lado. Então a pulseira menor vai aqui na parte de cima com o passador virado para cima, desta forma aqui. Então vou virar assim, segurar aqui a travinha, arrastar a pulseira para o lado até entrar completamente. Solto ali a trava, coloquei ele meio mal colocado. Então vou tirar aqui, tirei aqui, vou segurar novamente e colocar agora direitinho e também com um pouquinho mais de calma, né galera? E pronto, tá aí a pulseira colocada. E é só fazer o mesmo processo com a pulseira aqui de baixo. E cara, como eu falei para vocês, de cara o Smartwatch já impressiona aí por realmente ter um design muito bonito e ser igual ao Apple Watch Ultra e como eu falei, eu paguei somente R$42,00 nele. E ele chegou em apenas 10 dias corrido, então foi muito rápido. E hoje que estou gravando esse vídeo, ele está saindo aí por cerca de R$54,00, isso já com as taxas. Então ainda continua muito barato e ele sempre está entrando aí em promoção. Então vou deixar o link aí confiável de compra na descrição aí do vídeo e é onde você encontra ele com o melhor preço. Ele pode ser comprado no laranja, que é este aqui, no preto ou no prata. E eu também estou deixando na descrição os links dos meus canais de oferta, onde eu sempre mando para vocês quando produtos interessantes, assim como esse, entram em promoção. Então garanta aí que vale a pena conferir e entrar lá nos grupos. E vamos falar agora da construção aqui do Smartwatch. E vejam só que Smartwatch lindo. Nunca que eu falarei que isso aqui é um Smartwatch que custou aí somente R$42,00. Realmente a sua construção aqui é muito linda. Temos aqui o seu alto-falante e do outro lado temos aqui nesse pontinho o seu microfone. Então ainda é o Smartwatch que faz, que recebe chamadas, que reproduz sons, como falei aí para vocês. Do outro lado ainda temos aqui esse botão que serve como atalho rápido para os esportes. Ou você pode configurar para ser atalho para qualquer função aí do seu Smartwatch. E eu vou mostrar tudo isso na prática aí para vocês. Ainda vamos ter aqui o seu botão coroa, que funciona quando você clica nele. E também tem aqui a função de scroll ou rolagem. Então funciona também quando você gira. E vocês já conseguem ver até aqui a minha foto. Então tem sim como pôr foto da galeria aqui nesse Smartwatch. Temos ainda esse outro botão lateral, onde você entra nesse menuzinho aqui. Onde tem aqui várias opções. Então realmente é um relógio aí que já está se mostrando ser bastante funcional. Todos os seus botões realmente funcionam. Não é como outros Smartwatch aí desse segmento que eu já testei. Aqui atrás vamos ter aí os seus sensores, que vou testar também na prática. Temos aí os quatro parafusos. E aqui a trava aí para as pulseiras. Então você aperta aqui e puxa para o lado, como mostrei aí para vocês. E o único probleminha aí no seu acabamento, foi justamente quanto a pulseira. Vejam só que está sobrando um pouquinho de silicone aqui. Isso aconteceu por várias vezes eu ficar colocando e tirando a pulseira. Para testar outras que eu tenho aqui e coisas assim. Então depois eu vou ter que raspar aqui a pulseira. Para tirar aqui essa rebarbinha ou essa sobra que ainda está aqui aparecendo. Mas quando chegou não estava assim, né? Então talvez eu possa até ter um pouquinho de culpa. Mas isso aqui é fácil aí de resolver. Mas o que já mostra também, né? Que a pulseira não tem assim toda essa qualidade. No geral ela é uma pulseira aqui bem maleável. E é até melhor do que imaginei. Mas aqui nessa parte que você encaixa no Smartwatch. Vejam aí que ela já chegou meio desgastada, tá? E isso aqui não fui eu, tá? Desse lado aqui ela realmente já chegou assim. Assim como o outro. Mas esse aqui pelo menos não está descascando o silicone, né? Dessa parte laranja. Mas você vê, né? Que já está bem gasto aqui essa parte. Então talvez seja interessante comprar outras pulseiras aí. Para personalizar o seu Smartwatch. Inclusive eu estou deixando links de pulseiras compatíveis aí com ele na descrição do vídeo, beleza? Tem pulseiras de outras cores e de outros materiais aí também. E as pulseiras no geral são aí bem baratinhas. Então no geral gostei bastante mesmo aqui da sua construção. É um Smartwatch aí bem bonitão. A pulseira ainda vem aqui com um passador em metal. E o feixe que também é em metal. E o passador você pode tirar ele aqui se você quiser. E colocar em outro buraquinho. Onde fique melhor aí. Dependendo do tamanho do seu pulse. Mas eu vou usar neste aqui mesmo. Deixa eu devolver ele aqui. E vejam aí que é super simples. Enquanto a tela desse Smartwatch. Ele tem aqui uma tela bem grande. De 2.09 polegadas. E é uma tela IPS. Então não é AMOLED, tá galera? Dá para ver aqui que o seu preto não é assim tão preto. Vejam aí. O preto aqui da tela é diferente do preto aqui das bordas. E achei que ele tem bordas relativamente ali de médias para grossas. Então acho sim que as bordas poderiam ser um pouquinho mais finas. Para deixá-lo ainda mais bonito. E quanto a tela mesmo e a sua qualidade. Achei que é aqui uma tela ok, tá? Vou colocar o brilho aqui no máximo. Para vocês darem uma olhada. Coloquei aqui no máximo. Vejam aí que não é um nível de brilho assim tão forte. Mas que aqui no geral. Dentro da sua casa. Mesmo estando em um ambiente bem iluminado. Você consegue enxergar a tela aí perfeitamente. Talvez sob o sol forte. Só que você possa ter um pouquinho de dificuldade. E quanto às cores do smartwatch. Também são aqui cores bonitas. Vejam só essa minha foto aí. As cores não são assim tão fortes. Mas pelo preço. Achei sim que está ok. E estava esquecendo de falar para vocês. Mas a pulseira tem aqui uma curiosidade. Não sei se isso é de propósito. Ou se eles acabaram esquecendo. De tirar os buraquinhos aqui da pulseira. Então vejam que todos os buraquinhos estão aqui lacrados. E aí você pode pensar, né? Tá Gustavo. Mas então como que eu faço para colocar a pulseira? E vejam aqui. Quando eu tento fechar aqui a pulseira. Parece que ela não vai fechar. Por quê? Justamente porque o buraquinho está aqui tampado, né? Mas eu venho até aqui. Pressiono um pouco. E pronto. Eu consigo fechar aqui desta forma. Alguns vão estar lacrados. Como por exemplo. Deixa eu ver. Este primeiro aqui deve estar lacrado. Aí você tem que pressionar aqui. Até ele realmente abrir. Mas quando eu tiro o pino aqui de dentro. Volta a parecer que está lacrado. Então eles acabaram esquecendo. De tirar os buraquinhos aqui da pulseira. Você pode usar desta forma. Se não te incomodar. Ou você pode vir até aqui. E puxar aqui o silicone. E pronto. Deixar aí o buraquinho aberto, né? Então eu vou terminar de fazer isso aqui. Com todos os buraquinhos. E pronto. Agora sim. A pulseira está da forma que ela deveria ter chegado. Foi aqui bem rapidinho. Mas né. Bem que eles já poderiam ter mandado a pulseira aqui desta forma. E agora com o smartwatch aqui no pulso. Vejam aí que realmente é um smartwatch extremamente bonito, galera. Isso aqui não dá para negar. Nunca que isso aqui se parece. Um smartwatch que é assim tão barato. Quem vê você com ele no pulso de longe. Realmente pode pensar que é um Apple Watch Ultra original. Pelo menos enquanto ele está com a tela apagada. Lembrando que ele também tem a opção de levantar o pulso. E a tela acender automaticamente. Mas você tem que ativar esta opção lá pelas configurações. E também já vou mostrar isso aí para vocês. Temos aqui o smartwatch Ultra. Então ele é um pouquinho maior e mais robusto aí. Como vocês estão vendo. Ele pesa aqui 55 gramas. Já com as pulseiras. Então é um peso de médio, né? Os smartwatch Ultra geralmente ficam aí nesta faixa. E ele mede aí 49 por 43.5 por 11 milímetros aqui de expressura. Para você que gosta aí de saber o tamanho. E agora falando de conexão. O smartwatch tem a versão Bluetooth 5.0. E funciona com iPhone ou Android. O seu aplicativo de conexão é este aqui. O HiWatch Pro. Por aqui que você configura tudo aí do seu smartwatch. Você também tem que fazer uma configuração e conexão diretamente com o Bluetooth. Para fazer chamadas diretamente aí por ele. E eu já fiz um vídeo ensinando o passo a passo. De como configurar tudo direitinho. No iPhone e também para você que tem Android. E o link desses vídeos estarão aí na descrição. Para quem tiver aí qualquer tipo de dúvida. Aqui pelo aplicativo. Também é por onde você baixa novas watch faces. Então por aqui você vai ter aí algumas opções. Vejam aqui que já carregou. Mas achei as opções aqui bem limitadas, tá galera? Vocês não tem assim uma variedade muito grande. E também são watch faces aqui bem feinhas para falar a verdade, tá? Não achei nenhuma assim que é muito linda. Tem uma ou outra que eu gostei. Mas são aqui as exceções. Mas assim como eu fiz aqui com o meu smartwatch. Vocês conseguem colocar sim qualquer foto da sua galeria. Como watch face. Para compensar essas aqui não serem assim tão bonitas. E agora vamos navegar pelas funções aqui do smartwatch na prática. Deixa eu até aumentar o seu tempo de tela aqui. Para a tela não ficar apagando toda hora. Quando eu estiver falando aqui com vocês. Coloquei aqui no tempo máximo. E voltando lá para a tela inicial. Vocês vão ter aqui as watch faces. Que vocês conseguem trocar aqui pelo botão coroa. E o smartwatch já vem aí com 5 watch faces instaladas. Essa aqui do cavalo você não consegue trocar de cor. Quando você toca aqui na tela em qualquer uma das watch faces. Você entra aí no menu. Ou você também consegue entrar no menu. Dando um toque aqui no seu botão coroa. Ainda aqui na tela inicial. Arrastando de cima para baixo. Você vai ter aí as notificações. Mas é um sistema de notificações bem limitado. Aparece basicamente a última notificação. Que você recebeu aí no seu smartwatch. Entre os apps que você escolheu. Ser notificado lá pelo aplicativo. Então você consegue sim ler a mensagem. Chega tudo direitinho aqui. Do seu whatsapp. Do seu instagram. Um sms. Enfim. Chega tudo direitinho. Mas você só consegue ver a última notificação. Ou assim que ela chega aí no seu smartwatch. Depois fica aqui armazenado. Apenas a última. Mas a fonte de notificação. Até que é aqui bonitinha. Abre um número aqui legal de caracteres. É que essa é uma mensagem pequena. Mas você consegue ler mensagens bem maiores aqui do que essa. Mas lembrando. Você consegue apenas visualizar a mensagem. Não tem como responder. Também não tem como ver fotos. Vídeos. Figurinhas. Nem nada assim. Somente mensagem de texto. Aí mesmo. Ainda que na tela inicial. Arrastando aqui de baixo para cima. Você tem aqui esse menu. Que achei bem bonitão. Então por aqui você vai ter assistente de voz. Então você consegue dar algum comando. Aí para o seu smartphone. Mandando o smartwatch ligar para alguém. Abrir algum aplicativo. Ou algo assim. Você ainda consegue ver ali. A data. Dia da semana. No meu caso aqui o idioma está em inglês. Mas já vou alterar aqui. E colocar também o português. Vindo até aqui nas configurações. Aí você vem até ali em geral. Língua. E já está assim o português tá galera. Achei que não estava. Mas pelo jeito. Esse menuzinho aqui. Mesmo com o smartwatch. Estando com o idioma em português. Aqui as informações ainda estão aparecendo em inglês. Mas temos ali assistente de voz. Calculadora. Calendário. Clima. Status das suas atividades diárias. Atalhos ali para a música. Modos esportivos. Batimentos cardíacos. E aqui você consegue abrir o menu também. Então a tradução do relógio. Como a gente já viu. Deixa bastante a desejar. Eu até achei que o relógio estava com o idioma em inglês. Então somente o seu menu principal aqui. Pelo jeito que vai mudar aí o idioma. Então deixa eu colocar aqui o menu em lista. Para mostrar para vocês. O relógio vem aí com cinco estilos de menu. Você pode trocar por aqui. O menu em lista é aqui o estilo 2. Aqui sim. As informações estão em português. Mas infelizmente naquela parte da tela inicial. Ficou tudo ainda em inglês. Você também pode trocar o estilo aí de menu. Dando dois toques rápidos aqui no botão coroa. Mas não é sempre que funciona tá galera. Então essa aqui é uma opção que acabou me decepcionando. Porque às vezes eu até consigo trocar o estilo de menu. Deixa eu ver se eu consigo junto aqui com vocês. Entrei no menu. Dois toques. E olha lá. Fica voltando para a tela inicial. Dois toques. Tentar apertar aqui um pouco mais devagar. Ainda não. E não vou cortar tá. Vou deixar o vídeo aqui para vocês. Para vocês verem como que está difícil cara. Trocar o estilo de menu diretamente aqui pelo botão. Olha lá. Consegui. Mas assim. Foi com sofrimento tá galera. Então o botão aqui para esses dois cliques. Não é nada responsivo. E recomendo que você nem use isso aqui para não se estressar. Que você vem até aqui no botão lateral. E troque por aqui tá. Então vou deixar aqui o menu em lista. Que é o que eu mais gosto aí de usar. Mas também tem outros estilos aí de menu. Então aqui você vai ter o menu colmeia. Que é este menu aqui. E você consegue navegar também pelo botão. Tem ali outro menu giratório. Que é este menu aqui. Na verdade esse aqui é o menu de nove apps. É por tela. E o próximo. O menu quatro. Agora sim é esse menu giratório. Mas eu não acho ele também aí muito bonito. E eu sempre uso aí o velho e bom menu em lista. Que nunca me dá dor de cabeça. Então vocês viram aqui que a navegação do sistema. E alguns detalhezinhos. Já começaram a deixar a desejar. Assim como a sua tradução. Por isso que eu gosto de fazer a análise bem completa mesmo. É para vocês. Não acabarem tendo uma surpresa. Quando o smartwatch chegar aí na casa de vocês. Ainda aqui na tela inicial. Arrastando da direita para a esquerda. Vocês conseguem ver um resumo das suas atividades. Arrastando aqui para baixo. Vocês veem ainda mais detalhes. Depois você vai ter o montamento dos seus batimentos cardíacos. Também tem aqui oxigenação no sangue. E pressão arterial. Aqui você vai ter informações aí sobre o clima. Do dia que você está. E também dos próximos dias da semana. Dos três próximos dias. E aqui outras informações. Aqui você vai ter o controlador das mídias aí do seu smartphone. Conseguindo pausar. Pular de faixa. Voltar de faixa. E não tem aqui o controlador do nível de volume. Então também faltou isso aqui. E aí você já volta para a tela inicial. Arrastando agora da esquerda para a direita. Você vai ter esse menuzinho. Com o histórico das últimas quatro aplicações aí que você entrou. Você pode também cadastrar o número ali de emergência. Aqui você vai ter o QR Code para baixar o aplicativo de conexão. E aqui em cima você vê a hora e a data. E você também pode desabilitar esse menuzinho. Se você não quiser usar ele. Lá pelas configurações. Apertando aqui nesse botão. Você ainda vai ter outros atalhos. Aqui você vai ter o Bluetooth para chamadas. Estava desligado aqui no meu. Já vou ligar. Você tem que ativar esta opção. Para conseguir fazer chamadas e reproduzir sons aí pelo seu smartwatch. Aqui você tem o modo avião. Opção para trocar o menu. Modo não perturbe. Aqui você vai ter novamente as músicas. E lanterna. Vou mostrar a música aqui na prática para vocês. Agora que conecta no Bluetooth. Apareceu aí o controlador do nível de volume. Então já é um ponto bem positivo. Achei que não teria aqui esta opção. Já vou colocar até uma música aqui no YouTube. Para testar o seu alto-falante aí na prática. Coloquei a música. Vou pular aqui para a parte que interessa. E vou aproximar aqui do meu microfone. E galera. Não sei se vocês conseguiram ter aí uma ideia. Vejam que eu já pausei a música por aqui. Mas aqui para músicas. Achei que o alto-falante é bem decente. Tem o nível de volume ok. O áudio não ficou assim tão distorcido. Então pelo preço aqui do smartwatch. Eu gostei. Mas já vamos testar para ver se em chamadas. O alto-falante vai ter aí esse mesmo desempenho. Se tiver. Aí sim eu vou ficar impressionado. Mas geralmente para chamadas. Os smartwatches tem aí um desempenho bem inferior. Então vou voltar mais uma vez aqui para a tela inicial. E vamos entrar agora aqui no menu. Você vai ter aqui já a opção de chamadas. Então já vamos testar na prática aqui com vocês. Vou descarar aqui algum número. Chamar. E aproximar aqui do meu microfone. E galera aqui durante chamadas. O desempenho foi sim bem inferior. Mas eu ainda consegui escutar o que estava sendo falado. Mas estou aqui em um ambiente extremamente silencioso. Se você estiver dentro de um ônibus, sei lá, com algumas pessoas falando próximas a você. Você não vai conseguir escutar nada durante as chamadas. Então não crie expectativas quanto a esta função. Você só consegue ouvir e conversar com a pessoa se estiver em um ambiente bem silencioso mesmo. Beleza? Então já fiquem cientes aí disso também. Continuando aqui pelo nosso tour. Vamos ter aqui os contatos que você adicionou pelo aplicativo. Frequência cardíaca. Dados aí sobre a sua saúde. ECG. Modos esportivos que são aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no total. Começando aqui uma atividade. Você consegue ver o tempo que ela está durando. Batimentos cardíacos. Calorias. Quilometragem. Passos. Aqui você consegue controlar as músicas que estão sendo tocadas aí no seu smartphone, por exemplo. E aqui você encerra a sua atividade. Você ainda tem a opção para controlar a câmera do seu smartphone diretamente aqui pelo smartwatch. Então você consegue disparar uma foto remotamente. Outra função que é bem interessante. Vamos ter aqui novamente as músicas. Opção para resetar o seu smartwatch. Informações sobre o clima. Opção para procurar o seu smartphone. Montamento do sono. Onde teoricamente é só você dormir com o smartwatch aí no pulso. Por aqui você pode mudar o estilo aí de menu. Aqui você vai ter as notificações. Vejam lá. Só aparece realmente a última. Você ainda vai ter aqui um cronômetro. QR Code para baixar o aplicativo. Aqui em mais é onde você vai ter as configurações. Então por aqui você consegue ver dados aí sobre o seu smartwatch. Colocar o idioma em português. Definir a hora, a data, watch faces. Desligar o seu smartwatch. Aqui em ecrã luminoso você define o nível aí de brilho. Ativa aqui a opção para levantar o pulso e a tela acender automaticamente. Define o tempo também que demora para apagar a tela aí do seu smartwatch. E aqui você tem o modo de divisão. Que é aquela telinha que aparece aqui no lateral que eu falei para vocês. Quando vocês arrastam da esquerda para a direita. Eu sempre gosto de deixar aqui ativado. Porque gosto bastante daquele menuzinho. Aqui você configura o que esse botão aqui faz. Como padrão eu vim com um atalho para os modos esportivos. Mas você pode colocar para abrir qualquer outra função aí do seu smartwatch. Como a Siri aqui por exemplo. Cadê, cadê? Siri. Assim você já tem assistente de voz. Apenas dando um toque nesse botão. Que pode ser uma função aí bem interessante. Depois você ainda vai ter aqui a Siri. Você também consegue acessar ela por aqui. Aqui você tem a opção para cobrir a tela e ela apagar. E aqui você vai ter a ilha dinâmica. Então você pode ativar. E aí quando você receber uma notificação. Vai aparecer essa janelinha aqui em cima. Mostrando qual é a sua notificação. Assim como é a ilha dinâmica ali dos iPhones. Então para quem gosta você pode deixar aí ativado. E você consegue ver daí as informações por ali. Voltando aqui. Ainda vamos ter um joguinho. Que é aquele joguinho da cobra. Então para quem já teve o Nokia tijolão. Sabe aí do que eu estou falando. Então você consegue jogar por aqui. Até ver aí o tamanho que você consegue deixar a sua cobrinha. Já consegui comer ali. Três comidinhas ali. Para ela ir aumentando aí de tamanho. E você consegue jogar aqui. E passar aí um tempinho. Fiz aí três pontos no total. Então é legal ver aí o smartwatch. Tão barato já ter um joguinho. Mesmo que seja um joguinho aí bem simples. Você ainda vai ter o calendário. E o smartwatch tem sim calculadora galera. Outra função aí que vocês gostam bastante. E que sempre me pedem nos smartwatches baratos. E vejam só. Acabaram aqui as funções. Então assim. No geral. Achei que o sistema até que é responsivo. Eu consigo navegar aqui pelas funções. Não ficou travando. Ou coisas assim. Mas o botão deixou bastante a desejar. Na questão aqui de conseguir trocar o estilo aí de menu. E às vezes eu também aperto aqui no botão. E ele não entra no menu. Então eu estou usando ele somente para girar aqui mesmo. E quando eu quero entrar no menu. Eu aperto aqui na tela. E quando eu quero trocar o estilo aí de menu. Eu troco por esta opção aqui. Que eu achei bem mais simples. E assim eu não me estresso. A tradução do relógio também poderia ser um pouco melhor. Esse menu aqui ficou todo em inglês. Então acabaram vacilando nesse ponto aqui. Mas fora essas questões. No geral. Achei que ele tem sim bastante funções. Tem até calculadora. Um joguinho. Então pelo preço né. Tem até mais funções aí do que você imagina. E o touch aqui no geral. É bem responsivo tá. Essa tela aqui demora para ela descer. Então assim. Poderia ser também um pouquinho mais fluido. Mas no geral. É um sistema ali ok. E o touch funciona bem. E agora falando de bateria. O smartwatch tem aí 260 mAh. E vai durar cerca de 2 a 3 dias com uso moderado. Podendo durar mais ou menos. Conforme a sua intensidade de uso. E leva cerca de 1 hora e meia. Para carregar o seu smartwatch completamente. Basicamente você coloca ele aqui em cima. Abrir aqui a assistente de voz sem querer. E aí a parte que é aqui USB. Você pode conectar no carregador de 5 volts. E 1 ampere aí do seu smartphone. Ou conectar diretamente na porta USB. De algum dispositivo como computador. E eu também vou postar um vídeo. Mostrando como você pode otimizar. E fazer a sua bateria durar muito mais tempo tá. Porque algumas pessoas estão comprando. E estão achando que a bateria está acabando muito rápido. Por isso que eu falei que depende da sua intensidade de uso. Mas com essas configurações aí. E com esse vídeo que eu vou postar. Também devo te ajudar bastante. Então já se inscreva aqui no canal. Para não perder nenhuma novidade. E agora outros avisos aí bem importantes. E que vocês sempre me perguntam. Não galera. O smartwatch não tem GPS. Não faz pagamentos por aproximação. Não tem Play Store. Não instala aplicativos. Não instala músicas. Nem nada assim. As funções aí que ele tem. São justamente as funções que eu mostrei para vocês. Aí durante esse vídeo. E também não é o smartwatch que é a prova d'água tá galera. No máximo aí recomendo que você derrube alguns espinhos de água sobre ele. Ou algum suor enquanto você faz alguma atividade física. Mas nem pense em mergulhar ou tomar banho. E chegou a hora do teste aí de sensores. Vamos ver se realmente o smartwatch tem ou não sensores confiáveis. Então vou arrastar aqui para o lado. E ver se ele mede aí os batimentos cardíacos. Se internada atrás aí do seu sensor. Já mediu aqui a pressão arterial. E também a oxigenação no sangue. Mesmo sem estar com ele no pulso. Assim como os batimentos cardíacos. Então já não me passou uma primeira boa impressão. E já começa a indicar que os seus sensores são aí fakes. E que ficam dando resultados programados. Mas calma né. Vamos agora testar lado a lado aqui com o meu oxímetro. Para ver se com ele no pulso. Ele vai dar aí resultados parecidos. Pode ser que ele faça aí medição do ar né. Mesmo não tendo nada aqui atrás do seu sensor. Mas que quando você coloca ele no pulso. Ele faça aí alguma medição. Vamos pensar né. Positivo. Vou colocar aqui o meu oxímetro. E também colocar o smartwatch aqui no pulso. Vou iniciar a medição aqui no oxímetro. E vou iniciar também aqui no smartwatch. Vamos aguardar aí alguns segundinhos. Diminuiu bem aqui os batimentos agora. Deu cerca de 70 aqui no smartwatch. E antes estava em 90. Quando estava fora do pulso. E vamos ver aqui no oxímetro agora. 97 de oxigenação. E 88 aí de batimentos cardíacos. No smartwatch deu 99 de oxigenação. E 70 aí para os batimentos. Vou começar aqui mais uma vez. Para ver se chega próximo aí ao oxímetro. Continua na casa dos 70 aqui no smartwatch. E na casa dos 90 aqui no oxímetro. Então a oxigenação no sangue até que ficou aqui igual. 97. Mas sinceramente eu não confio. E a pressão arterial. Deu aqui 12 por 8. Todas as vezes que eu fiz o teste. Ficou dando esse resultado. Então com certeza é um resultado programado. Eu não confiaria de forma alguma aqui nos seus sensores. E para mostrar para vocês. Aqui no aparelhinho. Deu aí 13 por 8. E 91 batimentos. Então ficou bem próximo ao resultado aí do oxímetro. E a pressão ficou aí em 13 por 8. E agora concluindo galera. Temos aqui um smartwatch. Que é sim muito barato. E repleto de funções. Então para você que quer um smartwatch. Com design do Apple Watch Ultra. E que ainda tenha várias funções. Eu até acho que ele pode ser sim uma boa opção. E valer aí a pena. Já que realmente é muito barato mesmo. Mas para você que quer um smartwatch super preciso. Para monitorar a sua saúde. Ou atividades físicas aí por exemplo. Ele não vai ser a melhor opção. Não deixe também de comentar a sua opinião aí sobre ele. Que eu gostaria muito de saber. Lembre-se os links seguros aí de compra para ele. Estão na descrição aí do vídeo. Assim como os links para os meus canais de oferta. E os vídeos aí de configuração desse smartwatch. E galera. Por esse preço você já consegue comprar smartwatches mais confiáveis. Por isso que eu falei para vocês. Que este aqui é mais para você que realmente quer. Esse design aqui do Apple Watch Ultra. Se você quer saber de smartwatches mais confiáveis. E que também sejam baratinhos. Vou deixar o Zblaze GTS 3 aparecendo aí na tela. É muito baratinho e muito bom. E também uma outra opção passando aí na tela. E também vou deixar alguns vídeos aí. Os seus links na descrição. Que são modelos aí que eu recomendo que você conheça. Se você gostou do conteúdo aqui do canal. Não deixe aí de se inscrever. E tamo junto galera.